Olha só galera, olha que beleza de carro mano, classicão, sem estar montado, Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai! Fuscão Raiz ó, 1900 e 1000 ovo lá, a máquina moleque, Fuscão, vai!